Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro No rio fico bebo, fico sem dinheiro No rio fico bebo, fico liso e solteiro No rio fico bebo, fico sem dinheiro No rio fico bebo, fico liso e solteiro Cibão, já pôs na cachoeira, meu patrão Já pôs pra tocar no paredão Vai, 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 vai Trabalho no beat Os famosos pop-up com mulher Daquele jeito Cibão, meu parceiro, tá Se shopping, caca, fina grana, meu brother Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Seu sorriso lindo e parceiro, eu ando, esse é o Master Drive, tamo junto, irmão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Eu quero ficar com você, quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Eu quero ficar com você, quero ser assim Tudo só você não me magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não me magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu Dudu, Dudu, agora Dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Simbora Dudu, oi, tchau É o mozinho da Cachoeira, meu patrão É o mozinho da Cachoeira, meu patrão É o mozinho da Cachoeira, meu patrão Simbora Baixo e drive, o melhor pedrive do Brasil Juntou Daquele jeito Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Sim putaria, não putaria, sim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e vendei de casa Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Putaria, não 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 putaria, sim putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim put Já passou de onze horas, a culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Putaria, sim, menino Upozinho da caixa e ué 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 O brabo dispara e dá Atualizei, menino Daquele jeito Segura robando o beatinho Morrou Tchau, mano, a pegada é do Japão Marque o drag, o melhor pedraio do Brasil Paredão do Tsunami, paredão do Rupi Lugia a noite é nossa, Lugia a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Lugia a noite é nossa, Lugia a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Vem cair no desmantelho Aumente o som aí, que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Tchau, mano, a legislação O Japãozinho da caixa e o beijo Lugia a noite é nossa, Lugia a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Lugia a noite é nossa, Lugia a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Vem cair no desmantelho Aumente o som aí, que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar E o Japãozinho da caixa e o beijo O Japãozinho da caixa e o beijo Atualizei, menino Receba Aquele jeito O gravão dos paredão Bramão do beijo O A pessoa busca Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça É assim que a gente curte, abre a bala e solta o som Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça É assim que a gente curte, abre a bala e solta o som Eu disse pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na onça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na onça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na onça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japonzinho na onça Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça É assim que a gente curte, abre a bala e solta o som Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinhas, vamos tomar cachaça É assim que a gente curte, abre a bala e solta o som Na beira do sul Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na onça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na onça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japonzinho na onça Pare não, mulher gostosa Hoje tem... Hoje tem japonzinho da Cachoeira Abramado e solta o som na beira do assunto, meu irmão O nome dele é Ramonovic Esse barulho é parceiro, tácio, chapicato, capina grande, meu grupo E eu tô na cachorrada, mas tem uma boca aí Se falar pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai aquela cama, aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada de quatro pedindo vai tomar, tomar cuchu Vai aquela cama, aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, toma, 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 vai, 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 vai E eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela quicada, braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, ai, 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 minha safada Daquela quicada, braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada e taque, bicho, minha malvada Eu tô na cachurrada, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha vou ter que ir Pega lá como aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, que louco pedindo bota vai de quatro gostos Pega lá como aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, que loucura de botada, eu vou lá de novo Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que cada brava, daquela surrada e rabo Daquela boca tarada Eita bichinha amarrada Daquela que cada brava, daquela surrada e rabo Daquela boca tarada Eita bichinha amarrada Eita bichinha amarrada Eita bichinha amarrada Eita bichinha amarrada Se trombar com os coxinhas eu falo que sou MC o maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinhas eu sou suspreito E que se fuda brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de pus que é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Não aperta pro meu lado E que se fuda sai do chão e solta os praé fuga Nos bota aqui, miota, troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá O eco gá nos bota, miota, troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu que tá Se bora que é Pina Grande, ei E o reatãozinho da cachoeira Tô no meio que é vida louca Tô de muletom e touca Acabo meu planto na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deus salve na novinha Se tromba com os coxinha eu falo que sou em si maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Diglau que nasci de jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Que eu sou susplito E que se foda, bota aqui Bota a cara aqui Cês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Pá O menor cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota De miota Troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga, nos bota De miota Troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o riapãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu E o riapãozinho, burro dos paredão, meu irmão Atualizei aquele jeito Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curta e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Cheio de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo, whisky põe pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo que isso causa em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugô do malandro, ficando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugô do malandro, ficando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugô do malandro, ficando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Rafaãozinho da caixa, oi, o bravo de faredão Atualizei, menino, daquele jeito, repertório novo E, oi, 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 oi Tá batendo pra metade Faredão da caixa, o senhor é meu parceiro, tá aqui em CD Tiremos junto Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização, eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza que não vai se arrepender Vai Eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira pra cair na bagaceira Eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa Bora zoar, bora beber Manda localização, eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber Manda localização, eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu sei que eu tenho certeza que não vai se arrepender Eu sou o Japãozinho, menino Eu sou o Japãozinho, menino Você vai dar meu parceiro, Tony Guerra Forró, sacode E se a música, ponto com, ponto BR Chama Vou pegar meu paredão Senta o som dessa pressão A galera quer beber, tomar todas e amanhecer Toma todas e amanhecer, toma todas e amanhecer E no outro dia, começa de novo Na bagaceira, por eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, por eu vou beber a noite inteira E eu vou beber, menino Hoje a pãozinha da cachorra, trabando o bichinho Sacode, 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 chão Vou pegar meu paredão, sento o som dessa pressão A galera quer beber, tomar todas e amanhecer Toma todas e amanhecer, toma todas e amanhecer E no outro dia, começa de novo Na bagaceira, por eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, por eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, por eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, meu irmão Na bagaceira, por eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou tomar cachaça, meu irmão Vou pegar meu paredão Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece igual Daquele jeito Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai, cara Oi! O comando do bumbum dela na palma da sua mão O comando do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela na palma da sua mão Pra começar a mexer Dois pro lado Um pra cima Meia lua Aperte o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Dois pro lado Um pra cima Meia lua Aperte o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai, cara Oi! Vem! Isso é o Amigo dos Teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim é o Tominho, viu? Quero deixar aqui também um alusão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo aluco pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixa pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, eu vou me amar Você me machucou, veio meu coração E aí E aí Eu vou te dar pra lá E aí Eu vou te dar pra lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí